A promotoria da infância, juventude, de idosos e deficientes tem um promotor substituto aqui em Januária e eu conversei com ele. Doutor Saulo Stéfano Maiolino de Souza é natural de Jaíba radicado em São Paulo, onde se formou e atuou em instituições ligadas ao judiciário. Chegou a Januária recentemente e irá substituir a promotora Gersiluce de Brito em sua licença maternidade. A nossa ideia é sempre essa, tentar buscar projetos, propostas, inclusive estamos abertos à população, ao poder executivo, ao poder legislativo, aos órgãos que atuam no município, que tiver interesse e propostas a apresentar, a gente está sempre à disposição para ouvir e tentar acolher o que é interessante e implementar. A promotoria já vinha tendo alguns projetos muito ligados à atuação no judiciário, como o combate à violência contra a mulher, que no município a realidade é bem conhecida. Me parece, estou fazendo um levantamento, levantando as primeiras impressões do que eu vejo em termos de defesa da criança e do adolescente. O problema das drogas, pelo que eu percebi, é bastante recorrente, aliás, acho que como de resto, no Brasil todo, é um problema que nós temos que pensar numa política de atuação, de enfrentamento, sobretudo de prevenção para os nossos jovens. Estou pensando, estamos pensando, eu e meus colegas do Ministério Público, em alguma coisa, em alguma coisa, em alguma, adotar algumas medidas nessa área, no enfrentamento a essa questão. A questão da violência sexual também é sempre muito preocupante. A evasão escolar, eu pude perceber também no município, já nessa primeira semana, alguns casos de evasão escolar muito preocupante. Então, a gente, primeiro, vamos fazer esse levantamento para poder estabelecer prioridades. Doutor Saulo Stéfano destacou os desafios que enfrentará em sua função e conta com o apoio da população. O Ministério Público tem múltiplos canais de atendimento à população. Nós temos o nosso canal na ouvidoria, que é pela internet, inclusive, que garante o anonimato para eventuais denúncias. O cidadão pode procurar a ouvidoria pelo site do Ministério Público. Temos nossos telefones e temos o atendimento físico, inloco. O cidadão pode se deslocar até a sede da promotoria de justiça. Existe um horário de atendimento estabelecido para as rotinas administrativas, mas demandas urgentes, o atendimento é pronto, é imediato. O gabinete, meu gabinete, eu gosto de dizer isso, está aberto e eu digo isso por mim e posso dizer pelos meus colegas também que atuam na cidade. Então, qualquer demanda da população será muito bem recebida, avaliada com critério, com cuidado e com disposição para atuar, para promover mudanças, de fato, na nossa comunidade. A porta do Ministério Público está sempre aberta para a população. A TV Norte deseja um bom trabalho ao novo promotor. A TV Norte deseja um bom trabalho ao novo promotor.